Oi, coçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de feliz porque o vídeo de hoje é uma maravilha a gente poder fazer, né, gente do céu? Mas calma aí que eu quero contar um negócio super importante pra vocês. Hoje eu vou lá no mercado pedir pra fazer 20 cestas básicas pra poder distribuir pras pessoas da minha cidade. Em especial pras mães, porque domingo agora é dia das mães e tem tantas mães nesse Brasil passando por dificuldade. De repente abre o armário, não tem nada, abre a geladeira, não tem o que comer. E na minha cidade tem muita mãe assim, gente do céu. Então hoje, graças a Deus e graças a vocês, eu posso tá ajudando essas famílias. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês de importante é que eu não tô fazendo isso sozinho. O Silva, lá do canal do Mais um Silva, tá me ajudando. Ele tá dando de presente 10 cestas básicas e aí eu tô dando mais 10. Então eu gostaria de coração que vocês que estão assistindo agora o vídeo fosse lá no canal do Silva pra conhecer o canal dele e agradecer, gente do céu. Porque é uma benção a gente poder ajudar os outros. O meu primeiro salário do YouTube, a primeira coisa que eu fiz foi ajudar as pessoas que precisavam. E eu espero que sempre eu possa ajudar, fubá. E tudo isso acontece graças a vocês. Vocês acham que vocês não fazem nada? Mas vocês são os principais responsáveis por tudo isso acontecer. Toda vez que vocês assistam a propaganda, vocês assistem meu vídeo, toda vez que vocês curtem, principalmente quando vocês compartilham e traz alguém pro canal, vocês proporcionam isso pra nós. Eu sou agradecido a Deus por poder estar ajudando essas mães agora, essas famílias. E sou agradecido por vocês estarem na minha vida, proporcionando esse momento pra mim, fubá do céu. Mas lembre de ir lá, agradecer o Silva, que o Silva tá ajudando também, viu? Então vamos lá pra rua agora, vou lá pedir pra fazer cesta básica e vou aproveitar, vou ver se eu acho um presentinho pra mãe, gente do céu. Que é dia das mães, passou a semana, eu cheguei de trabalheira, não pensei em nada pra comprar pra mãe. Vou achar pelo menos uma lembrancinha, né? Tipo assim, mesma coisa quando você vai viajar, você dá um presentinho, estive aqui e lembrei-me de você. Então eu já falei pra mãe, já avisei ela, falei, mãe, eu vou dar um presentinho pra senhora, uma lembrancinha, pra não passar em branco, porque na nossa cidade também não tem loja, né? Não tem, não é assim, igual a cidade grande que tem um monte de coisa pra procurar. Mas eu vou dar uma passeada, fubá, nos lugares pra ver se eu acho alguma coisa pra mãe e levo vocês juntos. Enquanto isso, daí vamos buscando a cesta básica, tá bom? Vamos então, fubá. Ai, lembre de se inscrever, tava quase esquecendo já, quase deixando vocês passar lisos. Se inscreva, fubá, não seja jaguara nesse vídeo. Aperta o joinha também pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos desse canal, que daí eu vou ficar mais feliz ainda. E aperta o sininho pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo, tá bom, fubá do céu? Vamos, vamos pra rua então, debaixo de sol, nem que preteie a nuca. Hoje eu vou pra uma rua diferente, que é pra vocês poderem conhecer mais minha cidade. Daí vocês veem como que é, ó, a rua minha, que jeito que é, gente, ó. Quase não tem casa, é só verde, só mato. Qualquer coisa, se eu for pra correr da polícia, eu desço correndo essa rebanceira aqui e vou parar lá em cima da montanha. É gostoso morar aqui, ó. Tem gente que acha que eu vou embora pra cidade grande, mas eu sou muito feliz morando aqui. Olha essa casa aqui, ó, tem um monte de pé de as coisas, tem limão, tem banana, tem mamão. O dia que sumir pode saber que tá lá em casa. Não, mentira, queridos pais. Olha quem que eu achei aqui, minha amiga estagiária. Oi, Brasil. Minha vizinha diz que é toda cinturada, ela tá aqui na frente porque ela tá caçando macho. Olha meu amigo Carlinho aqui também, ó. Vocês sempre falam, ai, mostra a cidade pra nós, nós queremos conhecer, a gente não tem o que conhecer aqui. É uma cidade muito pequena demais, acho que meia hora, atravessa a cidade inteira andando. Ó, aqui eu tô passando na frente do cemitério agora, a minha futura casa, né? Tudo nós um dia vai, né, gente? Não tem esse que não vá. Olha lá o que tá desenhado lá, era um anjo. Era um anjo que tinha seis dedos, daí de tanta turma caçar o pintor, veio e apagou um. Imagina uma pessoa com seis dedos dando um tapa na cara da gente, se com cinco já dói, imagina com seis. Chega a estralar. Ó, ali já é a saída da cidade, tá vendo, gente? Não tem muito o que mostrar pra vocês. Quer um pé de mandioca? A cidade pequena é assim. O bom de tá fazendo um vídeo de máscara é que, de repente, se eu errar o que eu tô falando, eu posso colocar uma voz por cima que vocês nem percebem o que vai acontecer. A ver, minha boca tá tudo fazendo assim, ó, e eu tô dubrando, vocês nem tão sabendo o que tá acontecendo por debaixo da máscara. É a realidade, querido. Agora eu tô passando aqui na praça, ó, que vocês já conhecem, que eu passei aqui no outro dia, no outro vídeo da cesta básica, eu passei na praça aqui com vocês. E agora eu tô do outro lado, na verdade, do lado da sombra, porque se ficar no sol, o berne coça, né? Mas já tá chegando ali no mercado, pra vocês verem como que é tudo rapidinho aqui. A parte boa de morar em cidade pequena é isso, você não passa nervos, você chega nos lugares rapidinho. Na minha casa do mercado, que não dá nem cinco minutos, gente do céu. Aí, ó, derrubaram toda a prefeitura da minha cidade, fizeram outra novinha, bem bonita. Chegando no mercado aqui, vamos conversar ali pra ver certinho que se vai dar certo, espera aí. Na vida, uma hora, a gente é criança, a gente tá andando no mercado desejando doce. No outro dia, você é adulto, você tá andando no mercado, olhando pras coisas e falando assim, como que tá caro, não? Deixa eu dar uma passada na beira dos doces aqui, que é pra dar uma tacada na minha lubriga? Não, mentira, eu tô esperando acabar a fila, pra poder ali conversar, porque, ó, aí, você pode passar 30 vezes na beira do mercado, não tem ninguém. Eu coloco o pé pra dentro, junto, tá 15 pessoas, uma atrás da outra, assim, ó, é um despalpério. Ai, gente, achei a moça aqui, ó, essa é a Aline, ela que sempre ajuda eu com a cesta básica aqui, ó. Toda vez que é montado com carinho, é ela que faz pra nós, viu? Ai, gente, já conversei com a moça lá, ela vai montar as cestas e depois vai chamar eu lá pra mostrar os produtos, pra mostrar pra vocês o que que vai. E pra colocar umas coisas bem gostosas lá, que é pras mães que receber, vai ficar feliz, né? Agora eu vou entrar numa loja ali, ver se tem alguma lembrancinha pra levar pra mãe, gente, de açãozinho. Eu não sei o que que eu dou pra ela de presente. Ai, meu Deus do céu, qual ele veio a escada no pé ali, dar uma passeada aqui agora, gente, ver o que é uma coisa que a mãe ia gostar. É duro dar presente pros outros, né, dar medo dos outros de não gostar. E a mãe é daquelas que, se ela não gostar, ela faz a cara feia, ela é capaz. Então, dá uma olhada aqui, alguma coisa eu ia ir deixar. Olha aqui, se a mãe fosse mais mocinha, eu ia dar um bambolê pra ela aqui, ó. Imagina a mãe rebolando pra rua com bambolê? Não ia dar certo. Podia dar uma tapu-air pra mãe também, mas a mãe tem tanta tapu-air lá na casa dela, tem tanta tapu-air que abre o armário e chega a feder tapu-air. Tem tapu-air com tampa, tapu-air sem tampa, tem tapu-air que ela não sabe quem que é, tem tapu-air que ela sabe quem que é o dono, mas ela não devolve porque ela é capaz também. Será que a mãe ia gostar de tomar chimarrão, gente do céu? Só se chimarrão viesse pinga, né? O que que eu vou achar pra mãe? Deixa eu ver esse negócio de banheiro, não, isso aqui não é de banheiro, isso aqui é de cocafé, né? Não, a mãe não vai querer um relógio pra mãe ver a hora, aqui pra guardar a joia. Pergunta se a mãe tem joia de ação. Então esse relógio eu acho que a mãe não ia querer também. O que esse negócio será, gente? Será que é de caçar passarinho? Ai, que bonitinho, um baby shark. Eu nem sabia que existia um baby shark. Foi bonitinho essa casinha? Nem sei do que, pra que que serve? Pra juntar poeira, né? Mentira, isso aqui deve ser pras mães, não sei o que que as mães fazem com isso. Gente, o que que eu dou de presente pra mãe? Por Deus do céu, eu pensei que era um sutiã, é uma máscara, daquela que não gruda na cara. Tem que comprar dois desses, colocar um em cada sovaco, daí gruda um sutiã no outro, daí segura os peitos. Nossa, é dessa aqui que a mãe passava veneno antigamente na casa? Gente, vocês lembram disso daqui? Se vocês já passaram veneno na casa com isso daqui, vocês estão tudo no grupo de risco. A mãe chasqueava na casa inteirinha e mandava nós sair da casa, ficava meia hora lá pra fora. Matava barata, rato, mosquito, preá, cachorro, gato, matava tudo. Olha, gente do céu, escorredor, a mãe tá precisando disso daqui, o dela já enferrujou. Esse aqui talvez eu dê pra ela. Eu acho que a mãe ia gostar de um desses daqui. Olha esse, que bonito! Nossa, como que pode o escorredor ser tão caro, né? Mas até agora foi a primeira coisa que eu achei que eu acho que a mãe poderia gostar. Um escorredor que ela tá precisando de açãozinha. Olha, tem a tampa do vaso também que eu podia dar pra mãe, que a cadela tá bagaçada de ação no céu. A mãe tá sentando na tábua, coitada. Mas ninguém dá a tampa de vaso em dia das mães, né? Acho que ia dar até um desgosto na mãe de ação. Jogo de copo não adianta dar, que copo a gente dá quando a gente vai em casamento, né? A mãe tem tanto copo lá que eu não sei de onde que ela acha que vai ter tanta boca pra beber. Olha, apesar que a mãe também não tem jarra de suco, gente do céu. A mãe tem uma jarra safada de prástico lá. Que eu vim falando pra ela trocar, ela não troca. A jarra também já é um presente que talvez ela possa dar. Olha, essas louças também são bonitas, né? Fubá, pra guardar as coisas aqui dentro. A mãe que tem mania de ficar guardando conta de água, conta de luz, papel de tudo quanto é as coisas. Olha essa da abacaxi, que bonita. Ai, eu gostei dessa também. Uma pimenta, um pimentão, né? Será que a mãe ia gostar desse, gente? Olha, tem os vasos também. Olha que vasos, coisa mais linda. Eu venho e a coisa pra mãe e eu acho que as coisas bonitas pra mim. Olha esse. Gente, esse aqui de colocar peixe, né? É aquário ou é vaso? Olha esse daqui, acho que a mãe ia gostar. Um chachinho pra guardar as coisas dela. Guardar as coisas não, pra guardar as flores dela. Acho que não é esse que eu quero dar, não. Olha o santinho também. A mãe não é muito santeira. A mãe acho que ela prefere rezar mesmo. Mas olha, tem um monte de santinho bonitinho aqui também, ó. Às vezes eu tô andando com a mãe na rua, a mãe tá falando mais dos outros. Ela parla na frente da igreja, faz o nome do pai e continua andando falando mais dos outros. Ela só faz a pausa pro nome do pai. Que amanhã é capaz. Olha essa mesinha. Se eu desço essa mesinha pra mãe, mãe, ia ficar louca. Mas deve ser o zóio da cara também. Nem sei se tá vendendo. Mamãe ia gostar pra beber uma cervejinha aqui em cima. Com óculos escuros. Pra mãe pagar de gatinha na rua. Olha os enfeitinhos, gente do céu. A mãe gosta de orquídea. Isso aqui é tudo orquídea bonito, olha. Olha essa. Que linda, gente do céu. Mas é de prástico, né? Como que vai cuidar? Mas é linda também. Olha esse daqui, ó. Ia ser obrigada por uma foto minha, né? Não ia aceitar a foto de outro fio aqui. Ai, gente. O céu tem tantas coisas. Olha esse que bonito. O pior que a mãe tem desse. O duro se você dá um presente pra uma mãe que já tá mais velha. Ela tem tudo desses negócios de cozinha, né? A mãe tem um monte de copa. Tem um monte de tigela. Tem um monte de caneca. Tem um monte de tudo. Olha uma jarra. Esse aqui tá bonito, olha. Jarra de vidro? É de vidro, mas não sei se é jarra ou se é... Como que fala? Ou se é vaso? Mas tá bonito. Isso aqui eu gostei. Gente, que chique. Pra mãe jogar aquele monzoléu dela de prástico lá, que ela põe em suco. Olha esses brincos, gente do céu. Pra mãe sair que nem uma cigana pro meio da rua. Um mais lindo que o outro. Coitada mãe, acho que não tem nem orelha furada mais. Já trancou. Olha o anel. A mãe ia sair que nem um aéu. Que maravilha se ela usasse esse. Esse potinho, acho que a mãe ia gostar também. Pra colocar os doces que ela faz. Olha, já é outro presente aqui que de repente ela pode gostar. Tem que tomar cuidado que eu tenho quadril largo. Perigoso bater nas coisas. Mentira. Coitado do meu quadril, dá até dó. Seco, seco, seco. Olha, esse daqui talvez a mãe ia gostar, gente. Tamanho dessa tatuarzona com tampa. Pra mãe fazer uma carne e deixar temperando aqui dentro. Nossa, esse daqui tá bonito também. Talvez eu leve esse então. Oi, bonito. Aqui, ó. O recado tá dado. Não estamos mais vendendo fiado. Evite constrangimentos. Ou seja, se pedir vai passar vergonha, né, querido? Olha esse quadrinho escrito Love, gente. A mãe coloca a primeira foto dela e a foto dos três fios dela aqui. Mas se for uma mãe que tem muito fio demais, ela pode tá comprando um quadro que tá escrito te amo intensamente. Que daí cada letra é um fio. Tem mãe que ia ter que comprar uma história, né? Eu tenho uma amiga que é um por ano, querida. Ela só vai parar a hora que o útero estragar. Olha aquela mochila grandona pra mãe viajar, gente do céu. Ouça a mãe virar uma mascate de buscar as coisas em São Paulo pra vender? Um pula-pula pra mãe esquecer da vida e sair pulando por aí? Ai, tá muito caro de ação. Deixa lá que lembre da vida. Agora eu não sei, gente do céu. Até agora eu gostei da jarra de vidro pra mãe fazer suco. Gostei da escorredeira pra mãe colocar as louças. Qual que é o outro que eu gostei mesmo, que eu esqueci? Ah, os potes de doce. Também é bonito esse o pote de doce. Não sei, gente, o que eu dou pra mãe? Panela, nem vou querer dar panela pra mãe. Porque a mãe tem mais panela que a própria Tramontino. Não sei da onde que a mãe acha tanta panela na vida. Tem panela na casa dela da época que o Mazzaropi ainda não tinha nem trocado a dentadura. Ai, mas essa padelona aqui, ó. Fazer o arroz com frango, gente do céu. Olha que bonita. Olha, tem esses banquinhos também. Pra mãe sentar na beira da rua e cuidar da vida dos outros. No conforto, lógico, né? Olha que bonito esse chocolate pra dar pra mãe também. Que a mãe fala que não gosta de chocolate. Uma hora que vê, ela come tudo. Olha, essas três bonecas pretinhas, que bonitinhas. Olha, essas três aqui tão cuidando da vida dos outros, ó lá. Não tá com cara de quem tá sondando o vizinho, ó lá. Principalmente essa do meio. O Acar tá querendo saber o que que tá acontecendo do outro lado do muro. A boneca bem suda. Gente, a impressão minha é essa bonequinha do meio que tá chamando pro bebê. Uma cadelinha de brinquedo. Uma égua voadora. Um pônei maldito. Essa aqui tá com a cara de criança que apanhou da mãe. Ai, uma boneca de apertar a barriga. Adoro apertar a barriga da boneca. Vamos ver o que é que ela faz. Mamãe, mamãe, mamãe. Tá lá. Meu Deus, deu pra entender, né? Eu sou da época que a gente apertava a barriga da boneca. Eu não entendi nada que ela tava falando. Era a mesma coisa daquela voz daqueles homens que vendem batata no meio da rua. Gente, minha barriga tá igualzinho dessa boneca. Socorro. Ai, gente, se eu tô procurando, procurando, eu não faço ideia do que dá pra mãe. Acho que eu vou dar um boleto. Não, mentira, de ação. Gente, eu vou levar o escorredor mesmo. Eu acho que esse aqui a mãe vai usar mais que os outros. Eu ia dar a jarra também, mas eu vou dar o escorredor. A mãe que se vira e quer comprar uma jarra mais decente. Se bem, caminha de prástico também, pra não dizer. Ai, que cachona, bonita, você pôs? A mãe vai pensar que é uma coisa de enorme valor. Vai ver uma armação de ferro. Mas ela vai gostar. Vai ficar lindo. Olha, a gente percebe que a gente tá ficando velha quando a gente vê que o banco imobiliário tem maquininha de cartão de crédito. Meu Deus, me senti velha agora. Que absurdo. É muita modernidade demais. Gente, daqui a pouco o banco imobiliário tá fazendo pics. Ah lá, gente, que lindo que ficou o escorredor da mãe. Ninguém diz. Parece que o escorredor veio de Paris. Ai, adorei. A mãe vai gostar também. Obrigado. Gente, como que a vida do hétero é mais fácil, né? Eu faz 40 minutos que eu tô aqui procurando. Chegou um menino hétero, bateu o zóio na cesta, pegou um e levou pra mãe dele. Dois minutos ele comprou o presente da mãe dele. Olha que bonito o pacote. Tá no jeito do céu. Só o pacote já é um presente. Tô me sentindo a Isadora Regina com o pacote no meio da rua aqui. Gente, ó, tá tudo aqui, ó. Tudo feito o carrinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que vai na cesta, ó. Vai um café. Vai um feijão. Olha que legal. Vai um docinho pras crianças. Vai um tempero. Nossa senhora, mas senti o cheiro do tempero daqui, gente do céu. Vai um... Como que fala? Essa coisa de tomate pra pôr no macarrão. Vai uma bolacha também pra comer à tarde e tomar um café. Vai um fubá pra vocês fazerem um bolinho e vocês lembrarem de mim também. Um chocolatado pra vocês pôr no leite. Um óleo. Um macarrão pra você fazer uma sopinha, alguma coisa. Vai dois leites, ó. Pra misturar com o Todd aqui, né? Senão não adianta nada. Vai uma sardinha também. Vai um sal. Ai, esse aqui não vou puxar porque tá pesado, gente do céu. Já tá buendo até meu braço. Um açúcar e um arroz, gente. Vai um monte de as coisas. Mas deixa eu mostrar pra vocês as outras cestas que já estão montadas. Aí, gente do céu, tá tudo aqui feito, ó. Um montão de cesta básica, ó. Chega a ser até bonito de ver. Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês, gente, cada sacola desse tem aquele tanto. Olha que bonito. Deus abençoe cada cesta dessa e cada família que receber essa cesta. Ai, gente, vocês viram que belezinha a cesta básica? Fiquei louco de feliz de poder comprar a cesta básica pra dar de presente. Agora, eles vão embruiar tudo, vão amarrar a boca do saco e amanhã eles vão fazer as entregas. Tem um rapaz lá no mercado, ele bateu o zóio e falou, é sua? Eu falei, não é minha, eu vou dar de presente. Ele falou, nossa, mas é verdade, então? Eu falei, lógico que é. Eu falo pra vocês, gente do céu. A turma não acredita. Espeço que eu faço vídeo por fazer, que na hora de dar de presente a cesta básica eu não dou de presente nada. Mas tá lá, ó, vocês são testemunha que eu dou de presente. Eu e o Silva, né, gente? Vocês sabem que ele ajudou eu. Mas não acabou o vídeo ainda, não. Eu vou pegar o presente da mãe agora e vou levá-la pra mãe agora, porque domingo vai ser o dia das mães. Só que esse vídeo vai sair antes do dia das mães. Então não é justo que a mãe assista o vídeo e veja o presente antes de ganhar. Então eu já vou levar já o presente da mãe lá e vou levar vocês juntos também, lógico. Não carecia, mas aí a gente já... Olha, quando eu tava querendo, não é pra você, filho. É dia das mães, não é dia das cadelas. Ela acostumou, ela vem presente, ela pensa que é pra ela. No dia que você for mãe, você ganha dos seus cachorrinhos. Tá bom? Não tem nem ideia, filho. Mas não tem como saber, porque eu mandei que pôr na caixa? Então o que é que você quer? Ai, não, tô redondo, filho. Não, tô querendo. Olha lá, ó. Da senhora tá com a sua ferrugem? Da senhora tá uma situação, se triscar o dedo e pega tétano. Quantos anos faz que tem o da senhora? Ah, deve ter uns 40 anos. 40 anos já? Tô falando? É da época que o Mazaropi lavava a louça e colocava pra escorrer. Deus abençoe, meu. Feliz dia das mães. Deus abençoe. Domingo você tem que dar outro feliz. Domingo que tem que dar outro. Domingo tem que dar outro? É, outro feliz dia. Ah, pensei que você queria outro presente. Se der, eu pego, mas esse não é. Credo, mãe. Não deram o presente pra você? Não deram. Acostumou a ganhar presente? Já são. Ai, gente do céu, tô moedo. Andei que nem uma cadela pra ver nessa rua. Mas vocês viram que legal, gente? Vocês viram que lindo, cheio de cesta básica? Eu adorei poder fazer isso. Eu preciso agradecer a vocês, gente do céu. De primeiro, dar oportunidade pra mim de poder dar um presente pra mãe. Que eu sempre quis dar presente pra mãe. Quantas vezes eu senti vontade de dar presente pra mãe. E não podia porque eu não tinha condições de dar presente. Daí eu sempre dei um abraço na mãe. Sempre disse eu te amo. Mas a gente sempre, às vezes, dá vontade de dar um presente, né? Então, graças a Deus, hoje eu posso fazer isso também. E quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nesse exato momento agora. Em especial, aqueles que compartilham e dão like, gente do céu. Porque essa cesta básica que a gente dá de presente. Só é possível fazer isso graças a vocês que assistem nós. Quero dar um beijo especial no Silva também. Vocês vão conhecer o canal do Silva, quem não conhece. Quem já conhece, vá lá agradecer pela ajuda. O Silva ajudou a minha cidade de coração. Ele ficou preocupado com a situação das pessoas daqui. Então, muito obrigado ao Silva também que ajudou. E quero agradecer a Deus de poder me dar essa oportunidade. De poder fazer a felicidade de algumas pessoas. Hoje, ainda são 20 pessoas. Eu acho pouco. Mas quem sabe um dia, nós não consigamos trazer felicidade pra mais pessoas, né? Gente do céu. Então, vocês sabem que só pelo fato de vocês estarem assistindo aqui. Vocês são responsáveis por cada sorriso de cada mãe que recebeu essa cesta básica, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês que tá aqui junto comigo. Me prestigia todos os dias, gente do céu. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo hoje de poder estar junto com vocês. E poder estar dando esse presente pra essas mães. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.